Um golpe perigoso vem sendo aplicado por bandidos com o objetivo de colher informações de segurança das vítimas. Eles clonam a linha telefônica das pessoas, recuperando o número em outro chip. Assim, passam a ter acesso a dados bancários e conseguem realizar outras operações. Quem tem os detalhes dessa reportagem importante para você é o jornalista Wagner Oliveira, na tela do Alteu Azalhã. Vem comigo. Por segurança, este homem não quer mostrar o rosto, mas garante que já perdeu o número de celular por duas vezes. Na primeira, ele conta que os bandidos ligaram do número dele para o banco no qual tem conta, com o objetivo de transferir uma grande quantia. Mas o prejuízo foi ressacido pelo banco. Na semana passada, o mesmo golpe. Ele estava trabalhando quando recebeu uma mensagem no celular. Minutos depois, ele recebeu outra. No dia seguinte, ele teve a confirmação de que o número foi habilitado em outro aparelho na cidade de Uberlândia. Novamente, o homem voltou à delegacia e registrou outro boletim de ocorrência. Para conseguir habilitar o número dele em outro aparelho, os ex-telionatários apresentaram um documento falso com a foto do golpista e com as informações da vítima. Aí eu tenho um amigo na vítima, eu liguei correndo para ele e falei com ele, só está acontecendo isso comigo. Aí ele filtrou para mim lá e falou comigo assim, olha, o pessoal está tentando pegar seu Chiba e fora. Ele até tentou fazer o novo boletim de ocorrência, para apresentar a foto do homem que seria o golpista, mas não conseguiu. Eu consegui a identidade, no caso é uma carteira de motorista do Pilantra, com o retrato dele e com as minhas informações todas pessoais. E esse documento, ele é da cidade de Goiás, essas operadoras, elas são tudo multinacional, ganham muito dinheiro. A polícia orienta que é necessário fazer o boletim de ocorrência e tentar dificultar a ação dos bandidos com a criação de códigos diferentes e senhas de segurança. Tanto você pode ter uma senha para o telefone, quanto uma senha específica para o aplicativo. Quase todos esses aplicativos de dados, existe a possibilidade de você fazer a verificação em duas etapas. Isso tende a dar mais segurança aos usuários dos aplicativos eletrônicos. E aí, eu chamo a atenção de vocês, Minas Gerais, chamo a atenção mesmo, porque depois da porteira arrombada, não adianta colocar a tranca não. Depois do prejuízo causado, a própria legislação diz, ninguém pode alegar como defesa sua, como justificativa do prejuízo que ela tomou, de que ela não desconhecia, que ela não sabia que era assim, entendeu? É importante que você se intere de todas as possibilidades de segurança. Mas se você usa o celular para fazer operações bancárias, tome todas as precauções para que o dispositivo de segurança do smartphone possa servir de apoio para você se defender contra golpistas dessa natureza. Mas golpe aqui em Minas Gerais virou um negócio tranquilo. Tranquilo.